Eu acho que é dessa grossura. Olha só o estímulo lá, assim, por dentro. Não. Tem um respiro. Isso, isso. Isso é que não é o que é que é o papel. Você não vai respirar. Eu preciso curar, então, tem um respiro. Eu vou recortir naquele respiro. Já entendi. Tá bom? Para reforçar os dois. É, cara. Quanto pesado é isso? Espanha? É, cara. Tá bom? Ô, José. Ô, José, vem dar as características desse balão. O que é que você quer? Que balão que é? Um trufe de 40. Um trufe de 40. Vai levar 2.012. Vai levar 2.012? Tem 75 quilos de bucha. 75 quilos de bucha. Qual o diâmetro dessa boca? 3,80. 3,80 de boca. Quanto de altura? Dá um... 2,5 metros. 2,5 metros, mais ou menos. Oi? É um de 40, né? 120 g. 120 g. Tem ideia do peso do balão? 500 quilos de papel. 500 quilos só de papel. Tá pronto, né? Vai levar 2.012, é isso? Quantas cangalas? 6 gaiolas. 6 gaiolas de... 2.050. 6 gaiolas de... 335 duze. É o maior trufe que... Já subiu. Que vai subir, né? Se Deus quiser. E o maior trufe que... Que vai subir. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem que soldado, senão... Aqui, só. Aqui, ó. Só aqui, essa parte de baixo. Aqui, ó. Aqui, ó. De baixo também, de baixo também. Levanta o cigarro. Ah, ninguém tá fumando a ideia. Isso aqui é só para deixar os cariocas de água na boca, hein? É isso, é isso. Hã? Tem alguém especial lá, não? Algum bocudo especial lá, não? Aí, pessoal do Rio, se vocês tivessem esse privilégio de ver o balão aí, pode ficar com vontade, hein? Em especial para o Lourival, que soltou um de 30 metros, ó. Lourival, que soltou um de 30? Coitadinho, hein? Olha que judiação. Fica lá, Zezé, só para a gente ver a altura da danadinha. O problema é enquadrar o Zezé aqui dentro. Coitadinho, isso aqui é só para dar um preliminar para o danadinho. Só para pegar. Isso aí. E aí, pessoal do Rio, juízo, hein? Isso aqui é o pessoal de São Paulo, pessoal do Balão Mágico. Quem mais, hein? Participou, hein? Pessoal da Arte Manha. Nossa joia. Isso aí. Aí, as duas mil busas. Duas mil busas para levar esse truco de 40. Só o tal um aí, tiveram uma apertada, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Isso aí é só para o pessoal do Rio, vem, ficar com água na boca. Obrigado. E aí, o que está acontecendo? E aí, o que está acontecendo? O que é isso? Olha, olha aí Viu, olha aí Olha, não, não, não é mole mesmo Que gigado mesmo Vai procurar aqui, meu Não precisa abaixar aí, hein O que é isso aí, não Ó, se eu matar Se eu afastar, se eu afastar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, olha só que fica pra enriquecer, tá Escandale Viu, ninguém desce, tá Ninguém desce, hein Viu Viu Lado Viu Tá, né A média de 150 quilos cada gaiola 150 quilos cada gaiola São 6 gaiolas Em torno de 900 quilos só de fogos 900 quilos só de fogos E uma média mais ou menos de 400 a 500 quilos o balão De 400 a 500 o balão E vai levar em torno de 900 quilos de fogos 2.000 dúzias Esse é um trufe de 40 metros O maior trufe até hoje feito Homenagem ao Lelé Nosso companheiro falecido recentemente Deixando muita saudade entre nós Pessoal da Bala ao Mágico E a colaboração com o pessoal da Arte Manha também Nosso agradecimento a vocês O passarico também dando a força também A união de muitas equipes dando uma força Para o pessoal da Bala ao Mágico Agradecimento a Bala ao Mágico Agradecendo a todos os colegas Isso aí pessoal Valeu o empenho de vocês todos Esse balão sobe sem novidade Tem que dar uma força Daí onde você estiver também Lelé Dá uma força para a gente É que o bicho não é Não vai ser mole não Muito grande Um total de seis cangalhas Seis cangalhas Uma média de 150 quilos cabra Impressionante o tamanho dessas cangalhas Isso não é para qualquer um não Pessoal da Maçaripa também Colaborando Vê se você é maneiro aí Valmir Uma, duas, três, quatro, cinco, seis cangalhas Puxa mais aí mano Puxa, puxa, puxa Até ele puxar aí Puxa essa corda aí Puxa Puxa aí Puxa a sua Marcelão Segura, segura aí Isso aí Agora sim É mais fácil levar para aqui Embaixo para lá Se travar aqui Leva para trás Se travar aqui Leva para lá Se travar aqui Se travar 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Lindo balão Lindo balão Lindo balão Isso aí Isso aí lele Sentindo a sua presença com a gente Isso aí 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 E Isso aí 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 Isso aí